D.D.J.C O D.D.J.C O D.D.J.C. O D.D.J.C Deus, a minha alma está abatida aqui dentro de mim Deus, eu já não sinto calma e essa dor na alma Ai, é tão ruim Vem cuidar de mim Tem tantas portas que bati, nenhuma se abri e será de mim Estou andando em labirintos, ó meu pai, eu sinto Que vou perecer Se não cuidar de mim Arranca essa dor do meu peito, pai Cura todas as feridas que o tempo deixou E só me machucou Cura as feridas Passa teu bálsamo Vai cicatrizar, oh Vai cicatrizar Com teu bálsamo vem me curar Com teu bálsamo vem me curar Filho, já estou chegando Tua voz tão escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Eu pedindo de socorro Filho, tua voz de choro me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Filho, já estou chegando Tua voz tão escutando Tua voz tão escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Meu pedido de socorro Filho, tua voz de choro me fez levantar Me fez levantar Filho, já estou chegando Tua voz tão escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Vim pra te ajudar Oh 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 Onde está o martelo Que pregou as suas mãos Até aquela lança Que furou o seu pulmão A cruz que carregava Que tanta dor causou O chicote que o carrasco Sem dó açoitou Os fracos que furaram Seguraram os seus pés Onde está o discípulo que traiu Que perdeu a sua fé Onde está a multidão Que jogou o inocente Cadê os gays que o condenaram Onde é chapa dessa gente A cruz se acabou A cruz apodreceu O martelo não tem mais O martelo se perdeu Os pregos viraram pó A cruz que os destruiu O discípulo morreu O chicote ninguém viu Seu nome não foi esquecido Nem o tempo apagou O seu corpo nada se desfez Nem o osso se quebrou O tubo está vazio Só o céu nunca aplicou Pois Jesus ressuscitou Os fracos que furaram Seguraram os seus pés Onde está o discípulo que traiu Que perdeu a sua fé Onde está a multidão Que jogou o inocente Cadê os gays que o condenaram Onde é chapa dessa gente A cruz se acabou A cruz apodreceu O martelo não tem mais O martelo se perdeu Os pregos viraram pó A perrugem os destruiu O discípulo morreu O chicote ninguém viu Seu nome não foi esquecido Nem o tempo apagou O seu corpo nada se desfez Nenhum osso se quebrou O tubo está vazio Só o céu nunca aplicou Pois Jesus ressuscitou Pois Jesus ressuscitou Pois Jesus ressuscitou Por trás desse homem de aço tem coração Que chora, sofre, faça, luta Igualzinho ao seu Por trás desse meu alto destino Existe uma pessoa Que necessita toda hora do amor dele Por trás desse olhar tão firme Há lágrimas ocultas De alguém que até hoje lutou E somente perder A cara é de vencedor De festas e alegria Mas dentro do lado seu oculto Na verdade é o luto Do que já morreu Por trás da multidão de amigos Existe solidão Por dentro de você Existe um saulo Que não quer morrer Por trás de toda tua história Tem um grande autor E se põe no deserto Pra aperfeiçoar você Vontade se sorrisa Um grito aprisionado Em sua garganta Vontade se sorrisa Uma dor profunda Que não quer passar Vontade se sorrisa As segredas que só Deus Consegue entender Há feridas que fizeram Pra você morrer Mas eu morre quando a hora Não chegar Vontade se sorrisa Vontade se sorrisa Tem um grande vencedor Vontade se sorrisa Vontade se sorrisa Tem um grande pregador Você pode ter traído Ter negado Mas ele é meu mestre E tem tanto amor Tua fraqueza Na verdade é estratégia Do meu Deus Você pode até ser fraco Mas ele te escolheu E enquanto isso vai malhando O trigo na guerra Porque quem te chamou Foi Deus Quem te chamou Foi Deus Quem te escolheu Foi Deus Sua força bem de Deus Então confie em Deus Você pode até dizer Que tu não pode Não consegue a verdade Tá certinho Quem faz tudo é Deus Ele te diz Nesta beleza Não tereis que pesar E agora você te vê E depois é só de adorar Não que se atrapalhe Eu derrumo as muralhas Pra você passar Quem te chamou Foi Deus Quem te escolheu Foi Deus Sua força bem de Deus Então confie em Deus Você pode até dizer Que tu não pode Não consegue a verdade Tá certinho Quem faz tudo é Deus Ele te diz Nesta beleza Não tereis que pesar E a falta sete meses Depois é só de adorar Não que se atrapalhe Eu derrumo as muralhas Pra você passar Eu derrumo as muralhas Pra você passar Não há o que perder Meu Deus É com você Não há o que te atrapalhe Eu derrumo as muralhas Pra você passar Vai passar Eu derrumo as muralhas 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 Obrigado.